Tati Quebra Barraco chora a morte do filho Morto durante uma operação policial na comunidade da Cidade de Deus, no Rio Yuri Lourenço da Silva deixou uma filha, Pérola Vitória que é o consolo de sua mãe a cantora Tati Quebra Barraco Deus vai consolar meu coração ouvi de um servo de Deus que meu filho me quer sorrindo feliz, preciso seguir a vida pra mim continua está doendo muito, mas serei forte pra cuidar da beleza que ele me deixou, que foi minha netinha Pérola Vitória, escreveu Tati numa rede social, Yuri tinha apenas 19 anos força Tati nosso Drops fica por aqui, pra saber tudo sobre famosa e cultura pop, acesse já popzone.tv beijos e até a próxima